Podem me chamar, vir me pedir e me rogar Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor lhe pedir, não vou ir, não quero ir E também podem me entregar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Podem me chamar, vir me pedir e me rogar Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor lhe pedir, não vou ir, não quero ir Também podem me entregar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você 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 Podem me chamar, vir me pedir e me rogar Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor lhe pedir, não vou ir, não quero ir Eu sou mais você Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Eu sou mais você Eu sou mais você Podem me chamar